Música Bro, like I'm dead, you killed me, I'm dead now BOO Bitch, I'm a O Canto de Fada E um capiteiro Sozinho, sem nada Também sem dinheiro Os meninos da quebrada andam muito violentos Empinam a bunda no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pô nervoso numa banda essa gostosa Calma, desgraça, sem agressividade Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lavo meu amor, sem dois, três, um Vai lá, tu fala mal de mim Dancing in the moonlight Take me down like I'm a domino Every second is a When we touch, don't never let me fall Oh shit, ready to get started I miss this, oh little brother Wesley e Gonzaga, essa raninha louca o fuzil na banda Jaga, joga, 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 joga Quando grava, faz duu A gata, queijo, joga, 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 joga Passa como da primeira vez Taca, 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 taca Taca a raba em mim, taca, tabaca em mim Bola lentim, rebola lentim, rebola lentim Baby, it's the vibe for me It's the vibe for me Do you see her out there, bobbing freely Stiff well Stiff well Quem foi o terceiro eliminado do BBB21? É... Não tem é, não tem é Quem é? Seis mais sete são doze ou é doze? É treze Jogia, você nem esperou Quantos prínciens a sua namorada tem? Quatro Acertou? Tem Quem colonizou os Estados Unidos? Que salveu logo Pô, acertei, cara É quem colonizou qual país? Não tem desculpa É, não é quem Qual país, não é quem Qual é o nome da atriz que faz Jora Maltana? Mário Sainz É você! É você! Quantas músicas o BBB21 tem? Não sei Mote Nossa, nem eu sei Mote Você é B? Mote Qual é o segundo Qual é o segundo maior país do mundo? Segundo? Sei lá Segundo Eu só sei o primeiro É China É É Qual país inventou o chuveiro elétrico? É, Estados Unidos Errou Brasil Que fodeu Tá todo mundo falando E você nem tá ligando É que a pegada aqui do malandro Você gosta, né? Você perde mais Tá todo mundo falando Deu as amiguitas Quando grave bate forte A gata quer jogar e na 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 Quando o grave faz do A gata quer jogar e na 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 Não é cópia do flow, 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 foda Big Brother é meu pau Só assisto mano, minha grana no Paypal Não gostou, reclamou lá com Pedro Vila Não é que eu tô apaixonado, é que o que é que tá acontecendo Se eu beijei a outra pensando em você Prazer, o golpe Vai cair Ó, vamos lá, seguinte Se você falar a palavra não, você vai ter que me servir o dia inteiro hoje Tá bom, olha só Tem três caminhos, o verde, o amarelo e o vermelho Qual que você escolhe? Eu vou vermelho Ah, tu já sabe, brincadeira Sei não É maior fodão É maior fodão Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão Vai com o rabitão no chão Vai ser a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu medo controlado O meu dia esparanhado Daquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo O horizonte tá fazendo a curva Eu sou tu e prazer, eu sou a cura Eu vim pra desembaçar, sua vida é turva Minha letra é linda, rara, especial Pra ficar na mão de qualquer filha da p*** Nós dois pra lado Dentro do carro Convidor fechado E o som tocando baixo De lado De quatro Vai a luz Eu senti a fúria do meu amassu De lado De quatro Don't wanna let you out my head Just like the day that I met you Today I thought forever Passa como da primeira vez Taca, taca, taca Taca a raba em mim Taca tabaca em mim É lá, lente, é bola, lente, é bo Oh, shit, ready to get it started P A L gerade Eu mando mensagem, ta sumido, né O engraçado é que eu sempre estive aqui E agora eu vou falar Muito lindo, tenho que contar o relato Nós dois pra lado Dentro do carro Convidor fechado E o som tocando baixo De lado De quatro Vai a luz Eu senti a fúria Wesley Gonzaga, sarra nela com fuzil na bandoleira O Ciclope, sarra nela com fuzil na bandoleira Capelinho de faça e zê, bigode fininho Se tu gosta de açaí, te prepara pra tomar Açaí Açaí com paçoca, soga, 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 soga Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Que é isso amor, é que não escolhi, é que não sou Sou pouco DJ, Maria começou, bota a mão na parede, não tem parede Mas eu, aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Quem sabe o encanto? Vai, tô valendo nada, vixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando, cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada, vixe, como a minha carinha na fraca Nossa Catinha, bonitinha, ouça bem o que eu vou te falar Catinha, bonitinha, ouça bem o que eu vou te falar Só com você, meu dia, sim, sabe caso como é que pode Oh, oh, oh my God, oh, oh, oh my God Meu nome e na imaginação Eu penso em nós dois se beijando na multidão E rolando aquela conexão Vamo lá Vem no beat do body pass Tô pensando, tá? Vem no beat do empurro, 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 empurro Vamo lá Eu gosto de funk, ela curte uns trap Ela fuma cigarro, eu adoro uns beck Eu sou favela e ela é patricinha Não sei por que ela pousou na minha Tudo é bem diferente Como é que vai pra tirar o coco? É só torcer que sai Coco! 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 Vamos, Coco! Não, não, não BATALHA DOS IRMÃOS ESCRÍBIL Vou convidar o Irmão Starling, quero ver Vamos lá Se liga aqui agora que eu vou falar então Bora saber que tem mais conexão Eu acho que é a gente Pronto, já falei Será que são eles ou os Irmãos Starling? Então se liga aqui agora que o vídeo tá incrível Cola lá no YouTube, canal dos Irmãos Escríbil Eu não quero perder você agora Eu estou olhando para a outra parte de mim Mas eu não caio nesse macete Eu sou porra louca mesmo Deu para lá, nós tá fudendo Brota na base Bebê, você não sabe o que tá perdendo Joga a ruta nessa piscina Senta com o placo, já mudo o clima Quando você estiver se sentindo feio Pare de achar E tenha certeza Porque você sabe Que no fundo Você é feio Gente Caraca, mano Que coisa linda Que linda Nossa senhora Meu Deus Nossa, e na moral, na moral Não sou o Neymar Tô cheio de saudade Que a gente não viveu ainda Que a gente tá junto Tantos és querendo ver a gente separado Esse amor que existe, nós pode salvar o mundo Ainda bem que eu te encontrei pra corrigir o passado E se eu te ver passando, amor, eu tá com o eixo Tu me inspira mil canções, eu te dou uma Oh, não, eu espero que eu não caí Olá, faz um negócio contigo Abre o olho e fecha a boca Abre o olho e fecha a boca Abre o olho e fecha a boca Caiu, caiu, descaiu Ei, você que tá dando em cima de mim aí Eu não estou disponível, tá? Mas parabéns pelo bom gosto, tá? De parabéns Deixa acontecer macumba aumente Que eu quero ver você escapar Já tô chegando, Ana Catarina Ana Catarina Que nome é feio Deu vale? É suco Deu mole? É vapo Batalha dos irmãos Escribel Saca só Cheguei da festa e fui contar uma parada Ele chegou na mina e passa uma cantada A mina que eu peguei Beijava muito bem Ah, eu sei Eu já peguei também Batalha dos irmãos Escribel Eu tava com saudade, né? Agora eu vou falar pra vocês qual é a parada Batalha dos irmãos Escribel Segunda temporada Só história nova Se liga e se envolve Uma batalha por dia Aqui no Tik Tok Você viu o som? Você olhou pra mim? Você viu o que eu fiz? Tu manda muito beijos Ganadeira Cabeça Irmão Quem você pensa que é? Gente, que isso? O que tá acontecendo? Sou eu que mando aqui Relaxa, relaxa Mas eu nem te fiz nada Ah não, eu não gosto de briga Eu nem olhei na tua cara Para, para, para Não vale a pena Segura tua onda Se eu for ligar pro que o povo fala De mim e da minha amiga Tiaga A gente vai ficar louco E a gente não nasceu pra ficar louco Sim, nasceu pra nós brilhar E ser estrelas na nossa cidade Tentei ser legal Tentei ser legal Tá me imitando Tá me imitando Tá bom Tá bom Você é mal educada Tentei mal educada E esta conversa acabou E esta conversa acabou Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Você tem cheiro de morango É o meu gloss E o gloss é tão bom quanto o cheiro? Quer descobrir? Claro Estou apaixonada por você E a Julia também Minha amiga Né, Julinha? Ela acha você um gato Gostoso Seu gostoso Seu gostoso Não Gostoso Para Gostoso Gostoso nós dois num quarto Comendo um lanche Tomando coca Assistindo Dora Rindo de tudo Várias fofocas Bebe mais coca Você é hot E no fundo toca Tchau D.J. Brrrrrrrrrr Z. Donut Pffft I get deep in the night I pull up, get deeper tonight Uh-huh Trying to fuck in the VSI We can't fuck up my C's cause they white We can't fuck up my C's cause they white We can't fuck up my C's cause they white Well A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL